Na região onde você mora tem tucanos. Os tucanos têm um bico grande e colorido que pode ser tão longo quanto o seu corpo. Eles são encontrados apenas nas Américas Central e do Sul, do México até a Argentina. Os tucanos se alimentam principalmente de frutas e insetos. São conhecidos por suas focalizações altas e distintas. Formam pares para toda a vida e são importantes dispersores de sementes na floresta. Algumas espécies de tucanos estão ameaçadas devido a perda de habitat e ao comércio ilegal de animais silvestres. Siga nosso canal e não perca os próximos vídeos.